Eu quero saber se Lima chegou no local, produção. Lima já chegou no local, agora Lima. Gabeiro, beterraba! 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 Exclusivo, bora, beterraba! Beterraba! Atenção, atenção, atenção! Lima no local! No local, no local, a mulher foi baleada, para as caras não resistiu. Bora, beterraba! Beterraba! Bora, beterraba! Rasga aí, beterraba! Aqui no bairro de Mandacarão, a mulher é a vítima. Como falei, a gente chegou primeiro do que a polícia civil. A gente chegou primeiro do que a polícia civil. Ela está aqui no local, a mulher. Nós vamos tentar chegar aqui. Foi a onda da polícia. Vamos falar pra gente. Sérgio, como foi isso aqui, Sérgio? O que aconteceu? Sérgio, como foi o senhor, para a gente estar da unidade, queima da garota. Deu aqui no local, eu encontrei uma senhora ao solo. Em verdade, já não chamou, o SAMU foi confirmado. E o delegado chegar. Ela já foi identificada? Não, delegado, eu tenho um documento. Sem nenhum documento? Sem um documento. O pessoal aqui, os moradores, conheciam ela? Dizem que ela costuma viver com esses camaradas dela aqui. Estava num caminho meio difícil. É. Depois a gente vai mostrando com exclusividade aqui. O local a gente vai trazendo aqui com exclusividade para você que acompanha. A TV Arapuã, que é aqui o local. Aqui o local é... O local é aqui. Pode ficar. O local é aqui. Não pode se aproximar. Porque a Polícia Civil está chegando. Como eu falei, ela está em qual local? Nessa casa? Está dentro dessa casa, é? Ela está dentro dessa casa. Júnior Dias vai tentar se aproximar aqui. Vai tentar aproximar ela nessa casa aí que está sem porta aqui. Ela está morta dentro desse local aí, dessa casa. A gente não pode se aproximar. A Polícia Militar, como falei, a Polícia Civil estava procurando o local. A gente conseguiu chegar primeiro e mostrando com exclusividade para você que acompanha a TV Arapuã. A TV Bando, o Samu chegou a socorrer, Sérgio. O Samu chegou ao local e confirmou o óbito. Sabe quantos tiros foram dados, né? O Samu falou. Não foi nada, não. O Samu confirmou o óbito. O senhor está aguardando a perícia que a Polícia Civil... Pô de Deus. Levando o laudo do crime. Com certeza. Portanto aí, Samu, que é exclusivo da TV Arapuã Band. Exclusivo da TV Arapuã Band. Tem essa faixa aqui de isolamento, a viatura da polícia aqui, olha. Você pode ver aquela porta ali. A Polícia Militar fazendo aqui. O isolamento da área, guardando a polícia civil naquela porta ali. Ela foi morta ali dentro. Vamos tentar falar com alguém aqui da população. Alguém fala aqui? Alguém conhecia ela? Alguém quer falar? Alguém quer falar aqui? Conhecia ela? Você conhecia ela? Ninguém quer falar não? Ninguém quer... Alguém quer falar? O senhor conhecia ela? Era gente boa? Era gente boa? Era gente boa? Era gente boa. Ela era gente boa? Era gente boa. Não apena. Não apena. A idade era de boa. Era tranquila. Está aqui o pessoal dizendo que ela era tranquila. A polícia disse que ela bebia aí. As informações que chegaram com as pessoas não boas. Portanto, informações exclusivas aqui para a TV Arapuã Band. Com imagens do lente de carca de cará. Júnior Dias, Diego Lima para o Cidade em Ação. É contigo, Samuca Duarte. Aqui é todo dia de meio-dia até as duas. Aqui é assim, hein? Aqui é todo dia de meio-dia às duas, tá? E de seis às oito da manhã na sua rádio Arapuã.